5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece não Eu disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano O que é que cê tá esperando Preciso confiar nas palavras do Mestre Ele veio e venceu E o próximo a vencer aqui pode ser eu Tão triste o homem que confia em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver, estarei no Teu abraço Eu vou ouvir Tuas palavras e confiar nelas Expulsarei o mal com a minha fé Caminharei sobre as palavras que disser Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou Foi ele quem me chamou Tem a maldade que você adora Só eu encasso e eu li que você gosta A viciada dessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá da mão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá da mão Aí você viria pra sentir Liga pro safadão, pro fascista, o acordeão que a gente... É bom! Vai entregar safadão que a gente dá um jeito, viu? É diferente do final Fala, fala pra esse cara Que a sua perra não comeia mais na hora do prazer Pois fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu me gasto do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá a mão Fala que ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá a mão Aí você me liga pra sentir perdão É pra tocar o parelhão Ele não te merece não Vai safadão, ei! Que história chegou, acertei de novo E quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não te quero, é só te alzinho e abraço Ei, eu me valorizo Olha, tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Olha, tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Igual histórias que eu não gosto Eu não, eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu não, eu faço Chega a mão pra cima e me diz, vai! Vai safadão, vai safadão E mais quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não, eu faço Hoje eu não te quero, é só te alzinho e abraço Ei, eu me valorizo Tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Olha sabendo seu amor Tá vendo seu amor Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se você morreu, eu não vi me sorrir E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se você morreu, eu não vi pra eu sofrer Joga a mão pra se mentir, vai safadão Vai safadão É o WSB onde, hein Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Vai lá na minha cabeça não tinha por que você me ligar Aí me beijou, me falou de amor E só se você morreu, eu não vi pra eu sofrer Ô 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 safado não falam de amor A CIDADE NO BRASIL Eita que o clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo, anda novinha vez O clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo, anda novinha vez Desce, desce, o sapato mandou descer Eita que o clima esquentou, agora eu quero Desce, 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 desce Joga na pegada, não se pegue Dá melhor seu mundo, o mais animado do Brasil Sem comparações Eu disse que elas amiguinhas estão com um copinho na mão Mas elas amiguinhas estão com um copinho na mão E o pé desce da voz do paredão E o pé desce da voz do paredão Mas elas amiguinhas estão com um copinho na mão E o pé desce da voz do paredão E o pé desce da voz do paredão Um, dois, três Chão, 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 chão O sapato mandou do chão Vê nesse chão, 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 chão Para que o clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo pra no safadão mandar Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Puxa cá de vez, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que balança é esse, filho? Dá-me lá ver seu bordo Quem gostou pode fazer barulho, aí Era que o ótimo outro salve Essa fé comecei a paixão Acordei Sentindo na minha boca o gosto do seu beijo E achei O cheiro na minha cama e no meu bravo ser São resquícios de uma noite que passou De amor Mas por que tudo aí vai me deixar Apaixonado Apaixonado Eu vou Querem o teu chameu com esse átimo Eu vou ver Que apaixonado Apaixonado Eu vou Querem o teu chameu com esse átimo Eu vou ver Acordei Acordei O meu chameu com esse átimo Eu vou Querem o teu chameu com esse átimo Me deixei Sejam O meu chameu com esse átimo Eu vou Eu vou Eu vou Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade é acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Até ver o louco mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no quinze e a gente suando Até ver o louco mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece não Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade é acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no quinze e a gente suando Até ver o louco mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou Até ver o louco mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O que é que cê tá esperando? Olha o sucesso Olha que você tem razão de não me dar razão Você tem direito de não me querer por perto Tem mais de mil motivos pra me dar o não Só quero uma chance pra provar que eu tô certo Tô aqui no mesmo endereço que também era seu Me surpreende Pega o teu carro e bate na minha porta Deita em nossa cama e faz amor comigo Não deixe esse medo separar a gente Me surpreende Pega o teu carro e bate na minha porta Deita em nossa cama e faz amor comigo Não deixe esse medo separar a gente Tipo isso Eu surpreende Eu surpreende ou não dá canção Olha que você tem razão de não me dar a mão Você tem direito de não me querer por perto Tem mais de mil motivos pra me dar o não Só quero uma chance pra falar que eu tô certo Tô aqui no mesmo endereço que também era seu Me surpreende Me surpreende Pega o teu carro e bate na minha porta Pega o teu carro e bate na minha porta Deita em nossa cama e faz amor comigo Não deixe esse medo separar a gente Me surpreende Música Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa droga com droga, quem tá jogando essa lei do recuo Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motel de rodoviária Assistindo novela numa TV com 12 polegadas Imagem chuva, escada, bom frio na antena Tem que me ver dar até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo é numa vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo é numa vez por mês O coração acende de uma vez Pra tudo atual vai existir por mês A sua vez salvador Será que eu mereço? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa droga com droga, quem tá jogando essa lei do recuo Fazendo a de besta, foi caçar pra cabeça Eu tinha uma, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV com 12 polegadas Imagem chuva, escada, bom frio na antena Tem que me ver dar até pena E ela tá lá de salvador A cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo é numa vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo é numa vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada palma vai existir um mês E coração aprende de uma vez Pra cada palma vai existir um mês E essa é a família E essa é a família Deus é uma puta cara, hein? E essa é a família E essa é a família E essa é a família Obrigado, hein? E eu paguei E eu paguei Não sabe como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E o tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É o som do WS Safarão amplificado Chega pra cá Rodrigo Marão Não é bem como você pensa Que sentimento pode ser verdade Mas a sua insegurança Tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E o tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Parão é safadão Parão é safadão Rodrigo Marão Felipe Parão Parão é barão Safadão é safadão Irrespeitável Ele é ele Esse é ele E é isso E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso nem digar amor, essa é a última chance que eu te dou Nota eu, nota eu Tô tanto beijo me querendo ainda, tô querendo seu Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, tô tanto beijo me querendo ainda, tô querendo seu Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu Vai safadão E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso nem digar amor, essa é a última chance que eu te dou Para que nota eu, nota eu Nota eu, tô tanto beijo me querendo ainda, tô querendo seu Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, tô tanto beijo me querendo ainda, tô querendo seu Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, tô tanto beijo me querendo ainda, tô querendo seu E aí, a missão de hoje é a seguinte, ó Muitos preocupados com riqueza, poder E acabam se esquecendo que na maioria das vezes A maior riqueza está aqui, ó De nosso lado Muitos querem ter riqueza e poder Muitos querem ter o cargo do ano Eu só quero um banho Não é hipocrisia, mas tem um diamante O brilho do sorriso dela, acordando, dizendo bom dia, neném Investir em ações pra quê? Meu investimento é você Seu beijo é minha nota de cem Pra que passa a ponte se eu já viajo seu corpo inteiro Dos pés à cabeça, por onde eu passo carinho com o beijo Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão Eu não guardo no corpo, guardo no coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Muitos querem ter riqueza e poder Muitos querem ter o carro do ano Eu só quero você Não é hipocrisia, mas tem um diamante Tem um brilho do sorriso dela, acordando, dizendo bom dia, neném Investir em ações pra quê? Meu investimento é você Seu beijo é minha nota de cem Pra que passa a ponte se eu já viajo seu corpo inteiro Dos pés à cabeça, por onde eu passo carinho com o beijo Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão Eu não guardo em cofre, eu guardo no coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Pra que passa a ponte se eu já viajo seu corpo inteiro Dos pés à cabeça, por onde eu passo carinho com o beijo Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão Eu não guardo em cofre, eu guardo no coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Amém. 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 A sexta-feira eu vou sair com farinha, eu tô no fim de vagarão Vou chamar a gasgadinha, vou rodar de parem, parem, vou ligar meu paredão Eu vou botar muita pressão, gasgadinha, muito ruim, eu vou Vou misturar o esquina de nu, eu tô na mídia Pra curar essa cadeia, puxa de latinha Eu vou curtir, eu vou azular e vou beber Eu sou um safado, por isso eu boto pra descer Alô, o final de semana chegou, em casa que eu não vou É sexta-feira eu vou sair com farinha Alô, o final de semana chegou, em casa que eu não vou É sexta-feira eu vou sair com farinha Segue o livro! Todo final de semana eu tenho que ser lá Deixo o boço de grana e me preparo pra gastar Todo final de semana eu tenho que ser lá Deixo o boço de grana e me preparo pra gastar Ê, 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 Ê Na Bahra eu souitié Ê, 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 Ê Na Bahra eu sou notably Saando acompanhado eu como o taga da doiteira Que deixe copa tudo, se amarre bebedeira Eu vou pra todo canto com elas ao meu lado Nós vamos misturando o combinado Até ficar me chamado, suado, melado, hora lá me rola Depois que eu fico me chamado, suado, melado, hora lá me rola tudo Cheguei, cheguei, nada pra resolver Cheguei, nada pra resolver Cheguei, cheguei, nada pra resolver Cheguei, nada pra resolver Cheguei, nada pra resolver Cheguei, nada pra resolver Fala, não culpa palavras Jogar na cara que na cama ele não vai satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu, tem a maldade que você adora Ele não merece não Ele não chova direito, não puxa o seu carro, ele nem te dá a mão Aí você viria pra certidão Nem é pra safadão ou pra paz Nem é pra safadão ou pra paz É bom Vai pegar safadão que a gente dá o jeito, viu? É diferente do legal E aí Fala, fala pra esse cara Que a sua terra Que a sua terra É diferente do legal É diferente do legal É diferente do legal Que a sua terra Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chova direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá a mão Aí você viria pra certidão Aí você viria pra certidão Aí você viria pra certidão Ele não te merece não Esquece! Esquece! Já tá na boca do povo! Já tá na boca no Brasil! E não dá mais pra esconder Que a gente tá ficando A cidade já tá cometando Até que a gente tentou Se amar as escondidas Pra ninguém se meter na nossa vida E deixa falar Nós vamos viver Deixa quem quiser saber Que se exploda Ninguém tem nada a ver Mas tá na boca do povo Tá na boca do povo Já tá na boca do povo Já tá na boca do Brasil E não dá mais pra esconder E não dá mais pra esconder E não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Assumir É mais gostoso Tá na boca do povo Vai safadão Tá na boca do povo Tá na boca do povo Vai safadão 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 Vai na boca do povo E aí